E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu troco com vocês um vídeo pra gente falar sobre o UFL. Dessa vez não vamos falar sobre fútbol, tá, rapaziada? Será que pra alguns é graças a Deus, porque tem uma boa rapaziada que tá até enjoada de ouvir sobre esse jogo, que nunca tem melhoria, da gente sempre esperando melhoria e nunca chega. Mas hoje vamos falar sobre fútbol, é uma notícia confirmada, vai ser curta, tá? Só que é uma informação que eu considero de extrema importância pra você, que assim como eu, está esperando o jogo, porque é o primor de tudo, é como se... no que se fala sobre lançamento, né, rapaziada? Enquanto, enfim, teremos uma notícia oficial sobre o lançamento do jogo, tranquilo? Eu vou falar pra vocês tudo certinho, mas lembrando, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra dar aquela moral. Esse vídeo também tem o patrocínio do OneFoot, então se você quer ter o melhor aplicativo de esporte do momento, é isso, cara, é isso. Você baixa aquele primeiro link na descrição do QR Code que está aqui acima, porque nele você tem toda a cobertura de todos os principais torneios do mundo. Nele você pode cooperar a reta final do Campeonato Brasileiro, como eu falei pra vocês, o campeão já está descendo, mas tem muitas outras coisas a serem definidas nessas rodadas finais, como os times que serão classificados para Libertadores, os últimos rebaixados, muita briga pelo G4, pelo G6, pelo G8, sem falar também, cara, que a Copa do Mundo, mano, já está batendo na porta, né, cara? E nele você vai ver toda a cobertura de todos os detalhes desse que é o principal torneio de futebol do mundo. Dentre outras coisas, como La Liga, como Premier League e jogos ao vivo, que você pode acompanhar diretamente do aplicativo gratuitamente da Bundesliga, cara. Então vai dar esse mole? Claro que não, né, mano? Aproveita essa dica do Manoel e sabe o que é o melhor de tudo? É tudo de graça, gratuito. Então aponta o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela ou baixe aqui no primeiro link na descrição que você sim vai ter acesso a essa e muitas outras, muitos outros benefícios e oportunidades, tranquilo? Então vamos, rapaziada, falar para vocês sobre o... E futebol? Não, dessa vez vamos falar sobre o FL, né, cara? Que eu acho, assim, é importante a gente falar sobre esse jogo porque como a gente sempre... Nós sempre estivemos envolvidos em trazer o conteúdo relacionado a jogos de futebol em geral, eu acho de extrema importância a gente também dar uma atenção para esse jogo novo que está por vir que para muitas pessoas pode ser o que vai fazer tal jogador, tal player continuar aficionado aos games de futebol porque ele sim tem uma grande parte da comunidade embora muita gente disse que não, que já está cansado de FIFA e é claro que muita gente nem disse que não porque isso é óbvio, não gostou e odiou completamente o e-futebol, né, cara? Então seria o FL a grande salvação? É claro que eu não sei, né, mano? Isso a gente vai ver com o tempo, quando se aproximar ainda mais perto do seu lançamento é claro que a gente já fez outros vídeos para trazer todos os detalhes já analisamos gameplay e desenvolvimento está tudo aqui no canal, dá uma olhada hoje vamos falar porque sempre confirmado quando que o jogo terá é um lançamento oficial foi confirmado entre aspas porque eles não confirmaram quando será a data em que o jogo será lançado eles confirmaram quando saberemos a data em que o jogo será lançado é meio confuso, mas eu vou explicar para vocês conforme vocês estão vendo aqui na tela, né, rapaziada aqui temos um tweet que fala sobre o jogo no geral, tá, fala sobre o jogo no geral e aqui deu um tweet muito importante para você que está, assim como eu, aguardando por esse game, né aqui fala a dezembro, muito emocionante para o FL Game uma atualização sobre o FL Game e data de lançamento será dada no próximo mês então o que vai acontecer, Manoelba? o jogo sairá em dezembro? não a gente não sabe ainda quando o jogo vai sair até o momento não temos uma data oficial de quando o jogo será lançado isso ninguém sabe, isso ninguém sabe a gente tem suposições de que deve sair no ano que vem só que o período, se vai sair no primeiro semestre, no segundo semestre é, na primeira parte do ano, no cantar o trimestre, a gente não faz a mínima ideia e conforme foi confirmado aqui, no mês que vem, no mês de dezembro a empresa Strikers, que é a desenvolvedora do jogo vai confirmar oficialmente quando que o jogo será lançado sim, eu acho isso muito importante porque vai ser bem legal para a gente já ter uma ideia do desenvolvimento atual do jogo porque se eles já jogarem o jogo para o primeiro semestre o jogo já deve estar em uma situação já bem definida, bem avançada e bem desenvolvida, né cara mas agora, se eles jogarem lá para o final do ano realmente ainda vai ter um pouco de chão um pouco de informações para a gente ir colhendo e descobrindo sobre ele é claro que esse jogo já tem mais de um ano que ele está aí na mídia que ele está aí na internet rodando desde o seu anúncio oficial, né cara tem um pouco mais de um ano e o tempo passa rápido porque eu lembro que esse jogo foi anunciado oficialmente quando ainda estávamos falando sobre o lançamento do Wii Football já faz mais de um ano que isso aconteceu e ainda assim estamos esperando pelo FL mas a cada dia que passa se aproxima ainda mais o lançamento desse novo game conforme eu falei para vocês não é o jogo que eu acho que vai salvar os games de futebol para os consoles eu não acho que vai ser um marco nos games de futebol mas eu acho que vai ser um bom começo, né cara porque como vocês sabem resumidamente, para quem não entende muito bem como é que ele vai funcionar ele terá o mesmo motor gráfico do Wii Football a Unreal Engine será um jogo também free to play, tá rapaziada? conforme vocês estão vendo aí na imagem, ele vai sair para todas as plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S e também deve sair para o PC, né cara não está falando ali da imagem, mas deve sair para o PC, né rapaziada? mano, e conforme eu falei para vocês vai ser um bom começo, né cara vai ser um bom começo para uma revirada no mundo dos games por quê? porque o Wii Football, não sei se tem muita salvação mas pelo que os desenvolvedores continuam a falar sim, deve ter salvação eles estão falando isso desde que o jogo saiu mas eles estão falando que vai ter salvação não sei se vai demorar 2, 3 anos para acontecer mas o fato de o FIFA ter um concorrente não vou falar aqui a altura porque eu não sei qual será a dimensão do FL quando ele sair se muitas pessoas vão baixar se terão muitos jogadores ativos para o jogo ser gratuito acho que muitas pessoas vão sentir a curiosidade de testar o jogo, né cara pode sim fazer com que a EA se movimente ainda mais em colocar e incluir novidades no seu jogo que ultimamente nesse FIFA 23, eu vou falar para você está muito em baixa, né cara? mas é rapaziada, qual a sua opinião sobre o FL? você está ansioso por esse jogo ou não? você acha que vai ser mais um Wii Football? você acha que vai ser mais um jogo fracassado free to play do cenário, né cara? check aqui nos comentários eu cuido por aqui rapaziada deixa o seu like, se inscreve no canal baixa a OneFootball que está aqui na descrição fechou? se você também quer ganhar sorteios quer acompanhar lives quer ganhar sorteios de gift cards quer participar de sorteios de picks de 150 a 100 reais eu vou fazer também sorteios de football coins abaixo o link que está aqui na descrição nossa nova plataforma de live estamos fazendo live lá diária e além de você acompanhar um conteúdo muito bacana vocês também vão poder ganhar ter a chance de ganhar muitos prêmios fechou? por aqui rapaziada até a próxima e falou!